A senhora mora numa ocupação já? Morei muitos anos. Qual ocupação? No Chico Mendes. E agora a senhora tem o seu apartamento? Graças a Deus. E a luta? E o companheiro que ajudou, nós também, né? Se eu sozinha não ia fazer nada, né? Há quanto tempo a senhora conquistou a sua moradia? Vai fazer dois anos agora. E como é o teu apartamento? Meu apartamento é ótimo. É três quartos, sala, cozinha e banheiro. E a senhora mora com quem nesse apartamento? Eu, meu esposo e meu filho. Legal. Agora, a senhora tem a sua casa já conquistada depois de tanta luta. Por que a senhora está aqui hoje nesse terreno? Porque um sozinho não ganha nada. Se eu ganhei foi porque muitos me ajudaram. Então a senhora veio para ajudar os outros também? Vem para dar apoio para os outros também, porque um sozinho não faz nada. Doutora Maria Margarida, que dica a senhora daria para o pessoal que está chegando agora? Quem está chegando, o negócio sai. Só que tem que ter paciência e tem que ter bastante força de vontade. E tem que participar muito? Sim, tem que participar de tudo, sem preguiça. De que mobilizações a senhora participou? Eu participei de todas. Dá um exemplo. Eu ia em ato, ia fazer passeata, precisava de acampar, eu ia acampar. Eu não tenho essa, eu ia em todo lugar. E a senhora tem alguma religião? Eu sou católica. A senhora é católica? Eu sou. A senhora votou na última eleição? Votei. E a senhora pode dizer em que a senhora votou? Eu votei no prefeito que estava, no Haddad. No Haddad, tá. Agora, dentro das ocupações, existe uma exigência de que a pessoa vote nesse ou naquele... Não, não, não. Eles não têm política. O pessoal luta só pela moradia? Luta só pela moradia. E um ajuda o outro. E também a questão religiosa, tem algum tipo de restrição? Não. Todo mundo pode ter a religião que quiser? Todo mundo pode ter a religião que quiser. Entendi. A senhora participou dos atos contra o impeachment da Dilma? Sim. A senhora era contra o impeachment da Dilma? Eu não queria que ela saísse. Por que a senhora não queria que ela saísse? Porque pra gente, ela foi muito boa. É. Eu não tenho o que reclamar. E a senhora acha que a vida do trabalhador vai piorar com esse novo governo? Olha, moça, eu acho que vai, viu? Porque o negócio não tá fácil. Cada dia tá piorando mais. E aí, que conselho a senhora dá pra uma pessoa que vê a dificuldade e desiste da luta? Ah, não pode desistir, né? Todos nós temos que persistir naquilo. Não pode desistir. Nunca. Legal. A senhora vai passar a noite aqui? Se Deus quiser. E a senhora vai, viu a senhora dando uma dica? Olha, aqui não constrói o barraco e tal? É, porque é perigoso, né? Pode alguém se machucar. Aqui é um terreno muito íngreme, né? É, exato. Muito cheio de altos e baixos e tal. Isso, é. E a senhora que já teve um AVC não fica com medo de subir essas pirambeiras, não? É, a gente tem medo, né? Mas se a gente ficar com medo de não fazer, é pior, né? Mas se a gente fica com medo de não fazer isso. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma